Oi gente, tudo bom? Então vamos lá, vou fazer o domingudo pra vocês hoje aqui no quintal da minha casa. Primeiro, eu vou agradecer todos os e-mails que eu tenho recebido de vocês, pessoas contando as histórias a respeito da gravidez, quem fez inseminação, quem não fez, gente falando que já estava numa idade mais avançada para ter filho, muito obrigada mesmo a todas as pessoas que têm mandado os e-mails para mim, eu quero muito, muito agradecer vocês, todas vocês, meninas que mandaram, se você quiser mandar o seu e-mail, conversar comigo, dividir a sua história, você pode mandar para o domingudo arroba donaconsumista.com, tá? E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu já vou te convidar para se inscrever no meu canal, porque aos domingos a gente tem esse bate-papo aqui e vocês também podem aqui no canal acompanhar o processo da minha série Quero Ser Mãe. Eu estou tentando engravidar, né? Alguns de vocês já têm me acompanhado, então, e aconteceram algumas mudanças essa semana, inclusive, tá? Na minha mente, tá, gente? Eu resolvi algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês mais pra frente um pouquinho. Hoje, o que eu queria falar pra vocês? Eu recebi ajuda, palavras de gente que eu nem esperava que fossem falar comigo, pessoas que eu já conheço há muito tempo, que já eram minhas amigas, quando eu morava no Brasil ainda, amigas de longa data, mas são pessoas que você, na época, assim, você tinha um certo contato, mas você não era aquela coisa de melhores amigas estarem sempre juntas e tal. Então, eu fiquei tão feliz de ter recebido essas palavras, de ter recebido esse contato dessas pessoas, de verdade. Gente que tá querendo, de alguma forma, tentar fazer alguma coisa pra me ajudar, ou gente que só assiste os vídeos mesmo e veio conversar comigo, perguntar se tá tudo bem e tal. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo com todas essas pessoas, todas essas meninas e, assim, gente que me ligou mesmo pra saber, Vanessa, eu tô te achando meio cansada, tô te achando um pouco, assim, exausta. Gente, tô exausta. Mas eu tô com a cabeça cansada. Sabe quando a sua mente tá cansada de tentar resolver e tentar fazer as coisas? Porque esse tipo de coisa é o tipo de coisa que não depende só de mim, né? Depende de fatores, ó. Tá vendo? De quem depende? Então, quando, assim, depende, né? De lá de cima, não tem muita coisa que a gente possa fazer, né? Só rezar. E eu tenho rezado muito. Sexta-feira, aí fui rezar e, assim, pedi pra que iluminasse meu caminho, sabe? Pra que as coisas acontecessem da forma como tivesse que ser. Foi por isso que eu até postei uma foto no Instagram também. Me segue lá no Dona Consumista, que vocês vão ver até o que eu escrevi. Então, assim, tem coisas que não dependem só da gente. É um poder superior. Então, cabe a gente apenas ir seguindo a nossa mente. Eu estou exausta mesmo de tanto pensar. Mas, eu tenho o apoio de vocês, eu tenho o carinho de vocês aqui e eu queria agradecer para as pessoas que entraram em contato comigo, tá? Muito obrigada mesmo, vocês. Vocês sabem quem vocês são. Gente que falou, deixa eu te ajudar, me manda um e-mail com a sua história. Tem uma amiga minha que falou, vou te mandar um negócio que vai te ajudar. Recebeu um telefonema também. Vanessa, o que está acontecendo? Deixa eu te contar a minha história. Então, assim, muito obrigada. E vocês também me contam as histórias de vocês por e-mail. Vocês são a peça-chave, principais de tudo. Então, o que eu quero falar para vocês? Você, que tem amigos aí, que às vezes você nem sabe que podem estar perto de vocês, estejam abertos para receber esse tipo de ajuda, sabe? De pessoas que você talvez nem espere, nem imagine. Porque as ajudas, às vezes, eu fiquei pensando, elas vêm de um lado que a gente nunca nem esperou. Vocês já pararam para pensar isso? Que às vezes a gente recebe ajuda de quem a gente nem estava esperando? É isso. Quando a gente menos espera, coisas incríveis acontecem. Já ouviram falar disso? Eu já falei sobre isso aqui. E é verdade. As coisas incríveis, elas acontecem quando a gente menos espera. E eu estou esperando coisas incríveis acontecerem de lá de cima, ó. Tá? E não é só isso, não. Além de estar esperando ajuda de lá de cima, coisas incríveis podem acontecer, assim, em meses, para mim. Em poucos meses. Eu vou contando para vocês. Isso vai ajudar muito no meu processo. E é isso, gente, o que eu queria falar. Tá? Se eu esqueci de alguma coisa, me deixa aqui nos comentários. Pergunta. Pergunta para mim o que vocês quiserem saber, que eu vou responder para vocês, tá? E força aí. Força e muito obrigada. Eu estou cansada, eu estou. Estou exausta, mas eu estou aqui. E eu vou continuar, tá? Sempre a semana, dois vídeos por semana. Às sete e meia da noite, especiais aos domingos, como vocês estão assistindo hoje. O Domingo de vez em quando tem vídeo extra no canal. Aliás, ontem eu postei um vídeo extra no canal. Por favor, vai lá assistir. Me dá aquele joinha que vocês já sabem que eu tanto amo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme. Tchau!